E aí pessoal, tudo bem com vocês? Vamos lá para mais um vídeo? Olha só, passando rapidinho só para deixar aqui a minha opinião sincera sobre esse fato que está acontecendo Porque assim, vou explicar para vocês A rodovia PB400 que liga de Cajazeiras a São Zé de Piranhas está sendo recapeada, certo? Então, estão refazendo o asfalto, está ficando bacaninha Porém, é uma PB que sempre deu problema, sempre teve operação tampa buraco Porque ela sempre foi mal feita, resumindo a história para vocês E nisso, eles começaram de São José de Piranhas até Cajazeiras Eles estão mais ou menos nos Cocos, que é mais ou menos a divisa desse período De São Zé e Cajazeiras são 35 quilômetros Então, eles estão mais ou menos uns 15 quilômetros feitos já com a pistazinha bonitinha A outra parte, por conta da época de chuva, começou a abrir todos os buracos que foram tampados na operação Com isso, manifestantes lá no sítio Cocos Está fechado, está fechado a PB400, não faça ninguém Só Cajazeiras e emergência, urgência Todo o apoio aí da Polícia Militar Uma manifestação pacífica, sem baderna É isso aí, galera Estamos reivindicando as buraqueiras que estão demais A estrada vem sendo feita, mas vem mais lenta do que uma lesma Pedindo todo o apoio, que o DR possa comparecer ao lugar E possa nos dar uma resposta que a gente necessita Fez a paralisação da BR, da PB400 E ninguém passava até chegar a algum órgão público para resolver a situação Porque todos os moradores já estão indignados dos acidentes que andam acontecendo na PB Por ter muito buraco na pista, muitos acidentes estão acontecendo Entre motos, carros, ônibus, caminhões Que vão desviar ou descem o acostamento, o barranco Ou batem outros veículos E nisso, tem uma reportagem aqui Eu iniciei até essa conversa por conta dessa reportagem Que o que é que diz aqui? Aqui, olha Rodovia PB400 é liberada Então eles liberaram a rodovia após o DR Que eu já digo a vocês o que é que significa DR Se comprometer com a operação Tampa Buraco em Cajazeiras Aqui embaixo ele está falando que os manifestantes estavam na PB Na quinta-feira pela manhã, no dia 25 E após o DR chegar Que aí no caso é o Departamento de Estradas e Rodovias Abreviado DR Se comprometeu com todos os moradores que estavam na manifestação Que iria fazer a operação Até aí tudo bem, tudo bacana E espero que realmente aconteça Hoje eu viajei pela manhã até Itaporanga Passando por toda essa rodovia A parte que está cheia de buraco e a parte boa também Certo? Que o pessoal está trabalhando Na volta eu me deparei com a operação Tampa Buraco E com isso eu gravei esse vídeo que eu vou mostrar para vocês agora Aí pessoal, depois do protesto que fizeram ontem aqui Depois do posto dos cocos Vou mostrar para vocês aqui A prefeitura está mandando colocar a terra nos buracos Dá para vocês uma situação dessa? Tudo bem que está sendo passada a BR É pouco tempo Mas podia botar pelo menos piche no asfalto Aí está aqui Tampando todos os buracos Vou passar perto para mostrar a vocês Tampando os buracos com terra O que é que vocês acham? A primeira chuva que deu hoje à noite vai acontecer o que? Olha aí a situação pessoal Duas caçambas de barro E o pessoal está tampando os buracos Aí está certo O que é que vocês acham? Aguenta muito tempo? Tudo bem que a estrada está horrível Espero que o asfalto termine logo Mas esse paliativo aqui não funciona legal não, viu? Agradeça a todos Compartilha, comenta Deixe o seu joinha lá Deixe uma mensagem Manda para a família Conhecidos, parentes, vizinhos Um abraço a todos e valeu!